Música Padre Pedro, muito feliz de estar por mais uma vez esta profissão realizada. Foi sempre amigo de todos os carreiros, nossa saudação a todos os boiados. A nossa profissão da caridade, Padre Pedro gostava de verdade. Ele criou o desfile do carro de boi, dias atrás, assim, ele se foi. Vivos carreiros da primeira profissão, sitiantes e agricultores de gratidão. Eles, sempre prontos para colaborar, para o lar são deficientes, nossas vidas. Há 44 anos atrás, tudo começou. Nosso querido Padre Pedro, que enviou este encontro de muitos carreiros, com a presença de vários cavaleiros. Nossa Senhora do carro, em seu altar, iluminando os que vieram ao carrear. Padre Pedro partiu em agosto, e a profissão se realiza do seu gosto. Paraguaçu se agradece, orgulha de seus boiadeiros. Nunca tardio deve ser o agradece, pelo importante peito de seus carreiros. Paraguaçu se agradece, orgulho da primeira profissão. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Alfredo, seu nome jamais será esquecido, amo-se falar da sua amizade, do seu companheirismo e do excelente carreiro que você é. Tchau, tchau. Nossa simples homenagem mais de coração, peço a todos uma salva de palmas para o Prêmio Bonfim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nesse momento, uma pequena homenagem aos filhos, aos netos, bisnetos do carreiro Nelson Gonçalves de Araújo. Um carreiro por vocação, alegre, festivo, persistente e perseverante em sua empreitada. Tinha no carro de boi, seu lazer e vibração de homem, vindo da zona rural, com a vara em ferrão, só para jungir os bois. E com a voz, estava comando aos bois de guia, meio e depois. Aos 44 anos, o senhor Nelson e o padre Pedro, com seu chapelão e outros carreiros, iniciaram a procissão da caridade. Ganhar alimentos para o lar São Vicente de Paulo. Ei, boi! Ei, boi! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL